Fala de amor, meu velho, aquela não pode A gente não pode fugir disso, não tem jeito, né cara? A vida de todo mundo é só, por favor Melhor ir, tudo bem, vai ser melhor só Será assim que, pensando bem, no caso existiam nós Só me descer a gente, eu morei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que ir a aceitar Fala, meu coração ele não deixa, não Se faz bobo não tem jeito, não Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso na amor, você penso na animada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil, é difícil ter que aceitar Coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora e nada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu me dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu me sinto tão sozinho Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar pedir meu show agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar um dos poucos até perceber O outro eu vou continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço de melhor que docker Me curou pra levantar da capa Já com dor de pressa ele me visou Disse um eu te amo que já te louco Acredita que eu sou beijinho Quando olhou no sol no sol tomar café Encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo Eu entro a mão que eu vou continuar E o sino de jambar foi saído do retor Ao te ver eu acho que ri E eu sei Que a mão não te ligada enquanto não saber E que há vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, pedir-me o senhor agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos até me receber Vou tentar continuar na vida sem você Vou viver com você Não me declara boa voz e coração Meu grande amor é você Depois de dar uma pastinha com o anel Filho das estrelas que rompei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 cê vai Pra me tirar meu sono Tocomco de novo meu sentimento Tô retrando nesse jogo Tô pensando above no atrasamento Mas nem quem sabe o que fazer Já pedi até com os cílios, meu Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já decidi dar em tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu só dormo minha carnetade Os meus sonhos tão livres de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajuda-me a dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma casinha com o anel Sinto nas estrelas que contém o céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu só me divulgou Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tendo aqui pra se oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão se for querer Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem se for querer Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de ficar aqui Não vou mais chorar Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o diabo Mas o que vou fazer Vou fazer todo o destino Só pra voz, churrasquinho Vamos lá Vamos lá E amor, você Não vai ser sempre assim com você Me brilha toda a vida Pra se oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Como essa nova paixão se for querer Eu te mais sou feliz Como eu já fiz Que possível isso acontecer Amor, será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanta rir Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão se for querer De mais tão feliz Qual cura já fiz Que possível isso acontecer Faz barulho e churrasquim dos irmãos